Salve, salve galera, aqui é o Renato Leira com mais um vídeo do Fora da Literatura E antes de começar o vídeo de hoje, já sabe né, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito E ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal, você será avisado Mas as vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre terá vídeos novos para vocês, beleza? Lembrando também que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma Seleciona sempre a opção de avisar todas as notificações, que assim, e deixando seu like Porque vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e você será avisado, beleza? Pessoal, o assunto de hoje do Fora da Literatura é sonhos Qual o seu sonho? Todo mundo tem sonho aqui? Todo mundo tem alguma vontade de realizar algo? Muitas vezes até que você fala, não, eu nunca vou conseguir realizar isso E eu vim aqui conversar com você, não falar dos sonhos que eu tenho, mas Algumas concepções sobre sonhos que eu adquiri no decorrer da minha vida Que me fez ser mais confiante naquilo que eu quero realizar E aí, falar algumas coisas também que eu faço Na esperança de realizar esses sonhos Gente, aquilo que nos faz viver Aquilo que nos move, que nos dá vontade de viver Muitas vezes é um sonho Algumas pessoas chamam de sonho, outras pessoas chamam de propósito Entendeu? Você pode ver que quando muitas vezes a pessoa As pessoas que cometem suicídio Muitas pessoas que cometem suicídio Elas perderam o propósito da vida Elas perderam a vontade de viver Elas não tem o sonho Elas não tem uma perspectiva do futuro E isso elas acham que é o fim do mundo E é onde elas tentam Onde muitas vezes elas tiram a vida dela Ou tentam tirar a vida dela É o caso que ocorre muito com a depressão A pessoa perde aquele brilho nos olhos Perde a vontade de viver Seja por qualquer coisa que acontece Seja por uma falta de carinho afetivo Seja por uma falta de atenção Certo? Seja por uma falta de De alguma coisa que motive ela Certo? Então, eu, por exemplo Eu, quando eu tive depressão Encontrei na literatura Eu falo sempre isso Encontrei na literatura Uma forma de ter uma perspectiva de vida E muitas vezes aquilo que eu escrevo nos meus livros É aquilo que eu gostaria de viver É aquilo que eu gostaria de ser Muita gente, quando escreve seus livros Elas criam umas histórias Para quê? Para ter uma perspectiva Elas se veem dentro da história Algumas pessoas Elas buscam ler Livros de autoajuda Porque vem pessoas que muitas vezes Têm problemas bem maiores que os delas Mas que conseguem Que conseguem prosseguir Que conseguem vencer na vida E muitas vezes você ter um sonho E batalhar em nome desse sonho É um modo de você ter um propósito É um modo de você ter uma perspectiva de vida Entendeu? Muitas vezes Uma vez eu vi num filme de comédia Até algo engraçado O sonho do cara era até um sonho O sonho do cara era até um sonho Mas assim Quantas vezes você Quando você era criança Criança é a mente mais fértil Assim que existe Porque ela Ela é tudo novo pra ela Tudo E ela cria expectativa naquilo Muitas vezes A primeira referência de uma criança São os pais Eu ouvi dizer que a criança Quando ela tá recém-nascida Nos primeiros dias de vida dela Ela reconhece a mãe e o pai Pelo cheiro Entendeu? Então Aquilo que ela Onde ela encontra segurança Onde ela encontra Aquilo Um propósito Qual que é o propósito dela? Sempre tá perto do pai e da mãe Esse é o propósito de uma criança Nos primeiros dias de vida Aquele momento em que ela Nem abriu os olhos ainda Sabe? Naquelas primeiras horas Naqueles primeiros dias Então É aquele negócio Toda vez que você tiver Que você Tiver a cabeça de baixo Lembra do seu sonho Ah, muitas vezes você fala Ah, meu sonho É É inalcançável Não fala isso Não fala isso Porque isso é muito errado Uma vez eu vi um vídeo Eu acho que Algumas pessoas já devem ter lido Eu não sei se você já leu Mas eu não cheguei a ler o livro Mas eu assisti o filme Se chama O Segredo É Chegou Foi um livro bem 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 Conhecido na época Em que foi lançado Que fala o poder da mente O poder das palavras Né? O poder do pensamento E um desses Um desses Um desses Um desses Das coisas que citam Neste livro Eu coloquei Eu apliquei Eu aplico na minha vida Aqui Eles falam assim Fazer um quadro de sonhos Pegar um quadro E colocar Fotos daquilo que representa Seu sonho Seja um diploma Seja Um carro Seja uma casa Seja Uma viagem Para algum lugar do mundo E eu criei Eu criei Nesse Eu não vou Falar aqui o que tem No meu quadro de sonhos Mas é uma coisa Que você pode aplicar Na sua vida Porque toda vez Que você Que você se sentir Muitas vezes Desmotivado Ou perdendo a vontade Você olha Para esse quadro E visualizar Aquilo que você Quer almejar Ajuda E muito Ajuda E muito Toda vez Eu fico na Fica na cabeceira Da minha cama Então toda vez Que eu vou Para a minha cama Eu olho Eu vejo esse quadro Eu vejo essas fotos Que são Projeções Dos sonhos Que eu quero Que eu quero Realizar Por exemplo Por exemplo Eu já falei Aqui no canal Que eu quero Fazer faculdade O ano que vem Mas o que Que eu estou fazendo Para isso É aquele negócio Também Você quer realizar Um sonho Mas o que Que você está fazendo Para realizar O seu sonho Entendeu Eu no meu caso Eu estou estudando Eu fiz Inscrição Ainda não começou A inscrição do Enem Mas eu estou sempre Acompanhando Desde o começo do ano Por exemplo Teve um período Passado agora Que eu Me inscrevi Para ter isenção Porque o Enem Tem uma taxa Eu acho que é 25 85 reais Alguma coisa assim Não é uma taxa alta Mas eu me inscrevi Para ser isento Porque afinal Eu falei assim Eu estou desempregado Fiz o ensino médio Para uma escola pública Pô Eu posso tentar isenção Eu ainda falei assim Mãe Eu coloquei Porque se perguntam tudo Só falta perguntar A cor da cor Que você está usando Nesse Nesse relatório Nesse formulário De isenção Falei Mãe Eu acho que eu não vou conseguir Porque teve uma hora Que perguntou Quantos computadores Você tem na casa Minha mãe tem um computador Eu tenho um computador Meu irmão tem um computador Meu tio tem um computador E nós moramos Numa casa Cada um tem seu computador Querendo ou não Um computador É uma coisa assim Que apesar de muitas vezes A pessoa ter ganhado Que nem o da minha mãe Foi eu que dei para ela O do meu irmão Foi ganhado Só o do meu tio Que foi comprado Entendeu Mas mesmo assim A pessoa fala Nossa A pessoa tem um computador Que funciona Então Aí eu falei Mãe Eu acho que eu não vou conseguir A insensão Mas aí eu fui verificar E estava lá Aprovado Então ou seja Eu já não vou pagar A taxa do ENEM Como eu vou fazer faculdade Se eu vou conseguir Uma bolsa do ProUni Se eu vou conseguir FIES Já são outros 500 Eu vou me preocupar agora Em tirar uma boa nota No ENEM Entendeu Aí as inscrições Começam dia 6 de maio Pronto Dia 6 de maio Eu tenho que marcar Deixei marcado aqui Que começa As inscrições Porque existe um período De inscrição Assim como já passou O período De pedir isenção Agora tem um período De inscrição Agora que eu já consegui A isenção Agora eu vou correr atrás De fazer a inscrição E enquanto isso Eu estou estudando Todo dia eu estudo Todo dia eu estudo Então é assim gente Você tem que batalhar Pelo seu sonho Seja você escritor Seja você que quer Transformar a sua história Em uma peça de teatro Seja você que quer Fazer uma faculdade Eu vejo muitas pessoas aqui Que falam assim Ah eu tenho o sonho De fazer tal coisa Eu acho muito legal Quando eu leio A mini biografia De alguns autores Eu vejo que eles tem sonho Porque sonho É aquilo que nos motiva Então é isso que eu queria Falar hoje Para vocês gente Se você tem sonho Corra atrás Não perca O brilho dos seus olhos Não perca Faça Faça isso que eu fiz Que é uma coisa simples Pega Tira uma foto Veja numa revista Ah eu quero viajar Para a França Eu quero conhecer A Torre Eiffel Pega uma imagem Da Torre Eiffel Coloca Pega uma Tem pequenas Pequenas estatuazinhas De Torre Eiffel Coloca Coloca no lugar visível Para toda vez Que você ver aquilo Você lembrar do seu sonho Algo que projete Seu sonho Seja uma foto Eu falei que é foto Porque foto É muito mais fácil É foto de carro Foto de casa Foto de viagem Foto de 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 projeto Certo Você fala assim Ah eu quero ser ator Pega uma foto Você quer ser ator de teatro Tá Eu quero ser cantor Pega a foto De um instrumento musical Ou de um microfone Algo que Represente Aquele seu sonho Porque isso é muito importante Que a gente Muitas vezes Por causa Das circunstâncias da vida A gente acaba esquecendo E a gente acaba Deixando de lado Esses sonhos Mas nunca É tarde Para realizar Outra coisa também Nunca é tarde Para realizar Seu sonho Você pode ter Cinquenta Sessenta Sessenta Oitenta anos Se você tiver vivo Ainda é tempo Para realizar Seu sonho Certo Essa é a minha mensagem Espero que vocês Tenham curtido Certo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Certo Se você acha Que esse sonho Que esse vídeo É válido Para alguém Mostre esse vídeo Para essa pessoa Seja qual for a sua idade Ainda Há tempo De você realizar Seu sonho É só você correr atrás Beleza Pessoal Eu vou ficando por aqui Eu sou o Renato Lira E esse foi mais um vídeo Do canal Escritores Ecléticos E do quadro Fora da Literatura Até a próxima Galera Fui Tchau 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 Tchau